Ai, Renanzinho, eu sabia que você queria pegar no grandão aí do style, rapaz. Vamos puxar a silagem hoje, Renan? Vambora, clasão? E pegar no grandão o quê, rapaz? Sai da frente aí que eu tô apressado, homem. Tá vendo que vai ter que acabar com os clas? História é essa aí, mano. História é esse aí. Tratorzão, clas. Não gostei disso, viu? É. Eu tenho que esperar, eu acho que agora sim, sem trabalhar, enquanto o Renan volta aqui, style. Ué, não sei, homem. O meu também tá sempre em centro, vou ter que descarregar. Vai lá pra nós manobrar lá, homem. Você tem que ficar de olhar quando bater, você fala. Ah, deixa eu só ligar o modo flash aqui, peraí, shift e 5. Deixa eu correr pra lá. E isso, Renan, tá sofrendo aí no funcionário, homem? Olha, até que ele tá trabalhando bem de boa, mano, até agora. E não fez nada de cagada, não, tá ligado? Mas não vou comemorar ainda, porque eu não sei como é que vai ser pra frente. Eu subi aqui em cima da amuleta, né? A gente já tá acostumado, né, galera? Sabe que o funcionário do Flash Simulator não funciona muito? E a rapaziada da Jantz, né, falou que a funcionária vinha mais inteligente, mas eu acho que ele vinha mais burro do que era. Você consegue vir de boa, de ré pra cena? Eu chamo. Você tá falando que o melhor motorista daqui, rapaz? O meu estádio tá lá no outro campo? Ih, melhor motorista é eu, cara. Para de ficar me copiando aí, mano. Pior motorista é você. Não, você fica me copiando, cara. Essa frase é minha de melhor motorista do jogo. Pica-bala, hein? Rapaziada, pra quem perdeu os últimos episódios, a gente começou a fazer um corte de silagem novamente com o Crazy Gamer, né, que perdeu outra vez, mano. E acompanha lá, cara, os primeiros episódios pra vocês verem como é que foi. Tá bacana. Mano, eu não sei como é que eu fui perder um negócio desse, né, cara? Eu simplesmente perdi todo o corte da silagem. Pra gabundo, fugiu do trampo, né, Renan? Nossa, cara, eu me perdi muito, né, mano? Porque foi muito da hora, mano. Fui parar debaixo da terra, ó. Aí, ó. Vai, garoto. É, foi, eu vou lá. Vai, tchau. Bora trabalhar. Bora pra máquina, vai lá. Fica aí, olhando mesmo. Passar um quadro pra cá. Aqui, ó, catando. Gente, catando, ó. Obrigado aqui. Tô indo a milhão, galera. Tô uma apressada aqui, querendo terminar logo o seu silagem. Caramba, mano. Eu tava com a câmera virada pra trás. Como é que eu bato no pulmo ali, mas tá bom. Eu vou jogar na câmera de fora, porque ele é interno. Agora aqui pra cortar, vai dar uns lagzinhos pro ônus. Eita, calma, calma. Eita, eita, opa. A distorção dele é meio estranha na hora de virar, né? Tem vez que ele não faz as curvas. É, não, demora bastante também, né? É. Pô, mas no volante também? É, mais ou menos. Vai, Amir. Vamos terminar esse pedaço aí. Claro. Ah, descarreguei também. Tô voltante lá, tá, galera? O que é que tem que cuidar pra não atropelar o outro que tá ali na frente agora, rapaz? Não, então cuidado aqui, Amir. Aqui, ó. É, só apertar G, apertar G. Opa! Você viu com a minha aqui, foi de Ré, né? Foi. Tá, tem? Como que a minha barra não quer... Ah, tá. Ela se desculpou na da máquina. Ah, mas ninguém ia falar que era bug. Não, tava se desculpou na da máquina. Só como que eu tô com o webcam por cima, não dá pra ver, tá ligado? Não aparece o melhor. É, eu entendi. Como você atropelou o outro, mano? Como? Como é que você atropelou o outro? Você sabe se atropelou o seguinte? Não, o Ré não tava na frente. Ah, tá. Esse bichinho é aquele que mata. Ah, beleza. Eu achei que ele tá falando de mim, de um tratório que ele tá falando. Mas vai aonde que esse cara vem? Tem que cuidar, rapaz. Vocês sabem que os bichos são violentos. E, mano, na moral, que realismo, galera. Olha de dentro, assim, pelo menos isso, cara. Pelo menos isso que você acha ficou mais da hora, mano. Os negócios indo pra máquina lá, ó. Legal. Pedimil, né? Na hora que puxa ela, né? Isso, realmente ficou da hora. E a câmera interna aqui tá bem realista, cara, se for ver. Tá, tá bem realista. Por que minha máquina tá parando, rapaz? Tá acabando o diesel. Bora, fainho. Eita, rapaz, deu uma sonheirada demais aqui. Calma aí. Aí, foi, foi. Aí, rapaz. Foi a história, esse lado do negócio aqui do Renan, velho. Tava jogando pra outro canto, não tava pegando o rebote dele, velho. Eita, nós tô tendo que fazer umas manobras muito loucas aqui, mano, pra esse funcionário aqui funcionar direito. Mas tá bom. Como é essa manobra muito louca? O que que tá acontecendo aí, tem a nota ainda? É, que tá bem apertadinha aqui, né, cara? Tem a cultura do vizinho aqui, eu não posso passar muito por cima, né? E funcionário trabalha que é uma delícia. Então, cê tá ligado. Mano, quando tá bem apertadinho assim, se cuida, por causa que as curvas não vai direito aí em cima do campo do vizinho, estraga tudo. É complicado, né? Cara, eu acho que era melhor a gente pegar e fazer uma volta no campo inteiro, né, mano? Arredoar? Uma, duas, né? É, porque, mano, não tem como a gente virar por causa do campo do vizinho. Tem que socar o trator lá no meio do campo do vizinho, tá ligado? Não, mas vamos já fazer a volta agora, já então, chegando ali no final. Não, não, a gente já faz isso, Fahine. Já vira pra esquerda aí e mete ficha. É muito bom, é muito bom vocês fazerem, né, que vocês estão em dois. Eu não consigo por causa do empregado, então. É, vamos já, vamos voltar. O funcionário não consegue fazer a... Ah, ele só vai... Claro, até faz, mas tem que tirar, colocar de lado, tá ligado? É, tá ligado. Eles acabam fazendo muita caca, né? Esse funcionário da Havaia fizeram um curso com o Renan na hora da direção. Então, ultimamente eu tô solucionando bastante, cara. Eu não sei o que que é isso, tô achando que é engraçado, velho. Será que é soluço, mano? Isso, sou doce. Isso aí é sinal de riqueza, Stalys. Você vai ganhar na Mega-Sena. Ô, aí dá hora, hein, mano. Vou dar uma 30,90 pra cada um. Opa, pode ganhar, então. Pá, uma vez ele ganhar, né? Vai lá na casa dele se ele não der, hein? Não, não dá, não. Ou menos a dívida, hein? Se não vai ganhar na Mega-Sena, é capaz de dar 30,90. Se você não tem a 90, é 30,90 TI, rapaz. É, ou então se lançar 40, né? Tem, tem. Falou que aí, ó, viu, Fabião? Tá gravado, hein, galera? Tá gravado, tá gravado. Anota isso aí, ó. Não vai... Se lançar a linha 4.000, vai ser a mais forte da 4.000, beleza? Vai? Vai, vai ser a 4.000. Então, gostei. É isso. Gostei. Aproveita e me dá um processador 1.9, hein? 1.8 lá. 1.8 eu te dou. 1.8 eu te dou. Aí eu ponho aqui, tá ligado, aí fica mais. Pô, o que que foi que inventou aquela do i8, velho? O maluco ficou com o mesmo, sei lá, que caramba, quem mandou, falou, ai, que processador bom. É o corote 8, ó, o corote 8. O corote 8, mamãe. O corote 8. Ai, ai. Tem que quebrar, mano. Tá quase, hein, Renan? É da Invadia. 1, 2. Fica de olho aí. Você conhece a Invadia? Invadia. Invadia. Tá quase, eu fui. É... 96, não vai dar pra revisar todo não, homem. 98, 99. Ainda da NVIDIA seria a placa de vídeo, lá, é um processador. É. Onde que eu vi Invadia? Ah, foi aquela pérola lá, daquelas placas vendendo no AliExpress. Lembrei, lembrei. Ah, tá, do AliExpress, os negócios. As placas lá que vocês estão na cuidado, hein, viu, galera? 1.8 do Naoki, mano, foi o mais engraçado de todos. Foi da hora, foi da hora. Caralho, que complicado, mano. O trator não vira aqui, velho. Pra quem não entende nada, tá, rapaziada. Vamos explicar, não existe o Ali8, tá? Não existe. É, só o Ali9. Literalmente um meme, tá, rapaziada, que fizeram aí. Mas o importante é que importa é que eu tô 92% quase cheio aqui de novo, mano. A Sledge rendendo muito, tá da hora, velho. Eu já vou atrás do Renan de novo pra ver o homem descarregá-la. Olha o Stalick, ó. Tô vendo aqui, ó. Dominos, câncer guida, rapaz. Nossa, que tal, como fica alta essa estiladeira aqui da Clone. Essa aqui é jeitosa, né, mano? Acho que é a maior que tem, né? Mano, nossa, comparado com a outra ali, ela é bem autona. Autona 96%. Brabíssimo, tá ligado? Tá bravo? O Renan também tá. Como é que tá a visão aí, mano, você olhando de frente? Tava da hora, né? Tava da hora. Bem bonito. Então, meu trator, cara, eu não sei certinho, Fabinho. Eu vou olhar aqui pra você, mas eu acredito que eu não tô vendo o relógio não, mano. Ah, beleza. Encheu aí, Stalick. Deu um delayzinho aí? Deu um delayzinho mental aí? Eu tô só aqui vendo o que os caras estão falando. Porque a gente já tá em nada. Vendo o que os caras estão falando. Rapaziada, não liga porque... Eu achei que você tava escutando, tá, Renan? A gente já gravou muito vídeo já, tá ligado? A gente não sabe o que tá falando mais, tá? Eu também achei que você tava escutando, mas beleza. Eita, agora foi o mesmo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha pro Ju, ó. Eita, vai que você tá. Tem que tirar isso aí, ó. Não, gente, isso aí, Fih. Eita, nós. Eu rampei. Eu rampei ali também, mano. Nem passei, não fui rampar mesmo. Esse aqui anda mais lento. Esse caminhão é o que é do Fabinho, né? Ô, beleza. Olha lá, você tá levando o caminhão junto, velho. É o muro do caminhão. Cara, ele tá complicado, rapaziada. Foi sem querer, cara. Deixa eu deixar aqui. Beleza, onde eu ia passar o alfabeto com a esquerda na frente. Eu não sei não, mas acho que esse sem querer dele foi por querer, viu? Não acho, não foi. Como ele joga em cima é de sacanagem mesmo, você não conhece a figura ainda. Eu falei que foi sem querer? Mano, ele já chega lá na frente. Então eu pegando até o fio do meu fone aqui pra rodar junto com o coletivo. Nem eu acredito em mim mais, rapaz. Mano, esse aí fone rodando junto com o volante aqui agora. Ah, tá zoado pra descarregar isso aqui agora, velho. Tem que tirar isso aqui daqui. Sério, velho. Que da hora essa clone aqui do Stanley, velho. Essa é do Jubiscleod que tá aí. Ela é bonita, cara. É o Jubiscleod ou pro Oswaldo que tá aí nela, mano? Não lembro, mãe. Jennifer. A Jennifer é uma mulher? Parece que era um homem. Tava aí, ué. O Renan já tá vindo, já, Renan? Já, já. Tô passando pela máquina do Stanley aqui. Tá. Atirei a esteira. Agora vamos descarregar, né? Aham. Tô chegando, tô chegando. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, é uma coisa. Nenhuma vez que eu e o Stanley fez esse live aqui, pensa na correria que foi. Eu fui indo. Mas por que? Vocês fizeram maratona? Mano, tava eu e ele, ué. Ainda fizemos live, parece. A Danilo ajuda mais no último dia. Não, antes que eu corrija, a gente tava correndo na fazenda, fazendo exercício físico. E foi até no dia que eu passei raiva com... Ai, rapazinho, não troca aí. Eu tava com o funcionário passando raiva no dia na live. Agora quem tá passando raiva, eu e o Stanley? Não, mano. Pior que hoje eu tô bem de boa, cara. Tipo, até agora o funcionário não me deu raiva, né? Mas vamos ver. Até agora. Mas no gameplay passado, você tava reclamando ele. Não, não. O funcionário, por enquanto, ele não deu, não. Funcionário... Eu acho que esse troco que você queria que acontecesse aí não aconteceu, não, viu? Acompanha o gameplay passado lá pra vocês verem, galera. Gameplay que isso foi live, homem? Não, no caso, pra você... Pra você aconteceu. Pra mim não aconteceu, entendeu? Tipo, eu passo raiva. Um passou raiva e o outro não. Beleza. Então, o cara tava querendo bater no funcionário. Rolou, cara. Beleza. Tchum, mas o que que deu com essa máquina que andou mais rápido agora? Não sei. O Renan, eu tenho uma reflexão. Eu tenho uma reflexão, o Renan. Se eu não vi ou não lembro, não aconteceu, entendeu? Então você não vai lembrar nunca de nada, então. Tá explicado porque só lembram de ontem que eu te peguei de jeito. É o quê? Por isso que eu não lembro de nada. Ele não vai te chamar de reclamar. Eu não vou nem te... Não, eu não vou nem te responder, não. Tá, ô... A ideia que você fez ontem. Tá funcionando, minha mãe. Não, eu não gostei disso aqui não, rapaz. Vou dormir. Falou pra vocês. Falou. 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 Obrigado.